A liberdade só faz sentido e só vai existir liberdade. Numa determinada sociedade com as características da sociedade brasileira, quando nós enfrentarmos os nossos reais problemas. E dentre esses reais problemas está a questão da desigualdade, está a questão do preconceito, está a multidão de brasileiros que não tem acesso a direitos mínimos, a direitos básicos. Se recuarmos no tempo e pensarmos que a experiência brasileira deixou para trás o seu passado, deixou para trás a maior parte da população. Se lembrarmos a verdadeira chaga, o verdadeiro trauma que é a experiência da escravidão e como nós ainda temos dificuldade de encarar essa questão e de solucionar ou de pelo menos indicar caminhos para uma convivência que não seja de uma aparência de lógica democrática. Nesse sentido, nós vivemos no mundo atual, nós temos que ter a possibilidade, o compromisso de que nós não devemos simplesmente seguir regras porque são ditadas por um governante A, B ou C. Mas nós só viveremos a vida política que significa a experiência da liberdade se nós estivermos acompanhados dos meios necessários para essa prática política. O que significa isso? Significa refletir, significa organizar-se e significa enfrentar os reais problemas que nós temos. Oi, eu sou Pedro Abramovay, eu sou advogado e cientista político, eu sou atualmente diretor da Open Society Foundations para a América Latina e hoje vou conversar com a Bianca Santana, de quem eu sou muito fã, admiro muito o trabalho dela como escritora, jornalista, ela que tem tido um papel muito importante no movimento negro do Brasil contemporâneo e hoje está em um projeto incrível que é a Casa Sueli Carneiro. A gente vai conversar hoje na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é onde eu estudei, fica no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo e para mim é um lugar muito simbólico de encontros, os feixes de poder e resistência da cidade de São Paulo e do país, então é muito legal ir lá para ter um papo sobre pandemia, liberdade e o Brasil de hoje. Ei! Que pena não poder dar um abraço! Que bom! Tudo bom? Muito bem, e você? É, tudo bom. Muito bom poder estar aqui no centro, eu passei o tempo todo da faculdade aqui, né? Fiz faculdade, a gente depois vai lá na São Francisco e é um pedaço da cidade onde a cidade vai, te encontra, assim, não tem como você evitar a cidade e tudo que ela traz, assim, né? E essa ideia de ter uma faculdade que é pública, mas é muito de elite, muito, né? Colocada aqui no centro da cidade, e o momento que eu estava aqui, que era no final dos anos 90, governo Pita, o centro era pior do que é hoje, né? Mais degradado, assim, então foi, era muito interessante, assim, essas tensões todas. Eu cresci na Zona Norte, né? Na Coab e Fernão Dias. E a gente pegava um ônibus que vinha até a Praça do Correio. E minha avó gostava sempre de passar na frente do Martinelli. Porque quando ela veio pra São Paulo em 51, minha avó é baiana, ela veio e ela limpava as janelas do Martinelli. Olha! E ela contava isso, assim, com muita... Orgulho. Muito orgulho. Que legal. Ainda pensando na... como mudou as pessoas, o Brasil mudou nesse período. Logo que a gente assumiu o centro acadêmico, isso foi em 99, foi 2000, e aí tava todo ocupado de sem teto, porque já tido uma desocupação aqui perto e eles vieram e acamparam aqui. Então era... tava tudo, assim, barracas, assim, tudo aqui. E aí era dezembro, ia ter formatura, então aquele escândalo pra sociedade paulistana, como que vamos entrar na faculdade e passar pelo acampamento do sem teto. E aí uma pressão grande pra mandarem a choque desocupar, né? E a gente, como estudante, tendo como barra, fazendo escudo humano, pensando em estratégias e tal. E aí tinha um capitão que chefiava a polícia militar aqui, que combinou com a gente o seguinte, olha, se ativarem a choque, a gente avisa vocês e vocês vão no secretário de segurança pública. A secretaria era ali, vocês vão lá e negociam com ele. E aí, tudo bem, ele avisava, a gente falava, aí a choque voltava e a gente conseguiu com isso impedir que a choque tivesse uma violência, uma coisa, assim, trágica que ia ser aqui. Em aliança. É, por causa desse capitão que tava preocupado em não, que a polícia não bater nos sem teto. E o nome desse capitão era Capitão Olímpio, que depois virou senador, etc. E tava falecido agora na pandemia. Na pandemia, Major Olímpio. Mas era isso, era uma figura que, da polícia, que dialogava e de repente virou bolsonarista, etc. Adicionante. Uau! É muita informação pra processar. Pois é. Mas caramba. Bom, e aqui tem esse... Isso aqui pra mim era um monumento muito importante. A gente fez, eu fiz muito discurso aí de cima, de várias causas importantes e na história, muitas, né? O parlatório dos estudantes aqui e acho que um pouco representa esse espaço todo aqui da faculdade, né? Que é a elite mais conservadora, mas é também espaço de resistências várias e muitas resistências passaram por aqui. Sim. Isso, eu gosto muito de pensar nos territórios, nos lugares, em camadas. Aquele... O Patrício Guzmán, cineasta chileno, trabalha muito nessa pegada, né? Eu adoro aquele filme que ele faz no Atacama, em que ele mostra, né? Primeiro o céu e a astronomia, que é um tempo. E, de repente, os arqueólogos com outro tempo, dos povos indígenas. E as pessoas que ainda procuravam as ossadas de desaparecidas, desaparecidos da ditadura, né? Num outro tempo. E aí, não sei, eu fico com essa sensação de que esse prédio, esse lugar, tem essas várias camadas do tempo, né? Total. E tem o beijo, não é? E tem o beijo. Essa estátua, que era uma homenagem ao Lavo Bilac, era baseada num poema dele. E causou escândalo, muitas vezes. Causou escândalo na época, nos anos 30 causou escândalo, mas principalmente porque não só era um beijo, duas pessoas nus, mas era um homem branco e uma indígena. E isso pra época, como assim, um beijo interracial, assim, passar público. Tiraram o beijo, botaram um depósito. Quando o Jane virou prefeito, ele trouxe de volta. Aí, nos anos 60, também, essa ação de católicas, etc., pedir pra tirar de novo. E aí, os estudantes trouxeram de volta. Então, foi sempre essa... Acho que aí, de novo, né? Essas resistências e acomodações, assim. A gente falava um pouco desse espaço de poder tão forte, tão marcado e da ocupação pra subversão disso, né? De que precisa ser feito. E aí, finalmente, né? Depois de quase 200 anos de faculdade, colocaram o primeiro nome de mulher e nome de homem negro numa sala de aula aqui. É impressionante. Todas as imagens são de homens brancos, nomes de sala todos de homens brancos. E por demanda dos estudantes, uma conquista, né? O nome de uma mulher, a da Pelegrini Grinova, numa sala. Passear por aqui com tantas salas, com tantos quadros, com tantas estátuas e tudo ser o homem branco e todo mundo passar esses 200 anos aqui achando que isso é o normal, né? E continua, porque ainda o exótico, o estranho é o fato da gente estar vindo aqui visitar e mostrar que tem uma sala com o nome de mulher e uma sala com o nome de um homem negro. Mas eu vejo mais camadas e mais complexo. Porque além desse prédio ter sido construído por mãos negras, tem pessoas negras circulando aqui desde sempre. É que estavam num espaço de servidão, de submissão, de subserviência e não só. Estavam também num espaço de insurgência. Claro. Luiz Gama, sala Luiz Gama. Ele não pôde ser aluno formal dessa faculdade e não se graduou, né? Não foi bacharel em Direito, mas ele frequentou aulas aqui e ele também tinha muitas relações políticas nessa circulação da faculdade de Direito. E depois, por demanda dos estudantes, existir uma sala Luiz Gama, me parece uma transição importante para um tempo que a gente quer construir. E de uma força enorme. Vamos entrar na sala Luiz Gama? Luiz Gama, que viveu no século XIX, que utilizou, mobilizou o que ele aprendeu aqui, o que ele construiu ao longo da vida para libertar centenas de pessoas escravizadas injustamente, acho que a gente tem uma prova de que, mesmo que ele tenha vivido ainda num período de escravização, foi muito importante o que ele fez para pavimentar caminho de liberdade, para pavimentar os caminhos para Letícia chegar aqui hoje. Claro. Para pavimentar os meus caminhos. Claro. Pedro, eu estudei no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, nos anos 90. E essa escola nasceu em 1873 como Sociedade Propagadora da Instrução Popular. E ela foi pensada aqui na Faculdade de Direito para preparar o que seria o pós-abolição. Porque apenas libertar pessoas que eram escravizadas não era suficiente. Então, mesmo naquele tempo, mesmo os conservadores, alguns abolicionistas, tinham essa percepção, possivelmente, a partir de diálogos com o próprio Luiz Gama, de que era necessário educar as pessoas para a cidadania, para a formação profissional. E o Luiz Gama foi um dos fundadores dessa escola. Incrível. Os alcances sociais da pandemia levam também a uma reflexão sobre os alcances da capacidade humana de pensar, da capacidade humana de refletir. Será que a categoria do humano se reduz a apenas minha vontade particular? Será que um, um humano, um eu, pode ser a baliza para as vontades e para os desejos dos demais seres humanos? Então, como é que eu posso definir liberdade ou sujeição com princípios instáveis? Como que eu posso pensar se eu devo seguir, aceitar ou não uma determinada regra a partir desse jogo? Nesse sentido, essa sociedade atomizada que nós vivemos, essa sociedade em que os procedimentos adotados até agora nos ameaçam, nós devemos perceber que os problemas que nós vivemos não começaram com o coronavírus, mas eles já estavam todos aí, diante da nossa cara, e que nós tínhamos recusado a vê-los e a tratar deles da maneira que nós estamos buscando tratar hoje. Estamos aqui nesse espaço aqui que é, de novo, muito simbólico, etc., e muito um lugar que sempre se afirmou como um lugar de defesa da liberdade, etc., e que conviveu sempre com as duas coisas, tanto a defesa real, Luiz Gama e tudo isso, mas também esse liberalismo de fachada, esse liberalismo que convivia tão bem com a escravidão, etc. E acho que isso ajuda a gente tanto a entender o Brasil, é tanto uma metáfora do Brasil. Eu estava hoje lendo sobre o período da escravidão, e aí tinha uma frase dita por negros na época que era a liberdade é negra e a igualdade é branca. Que eu acho que, já que a gente está sendo aqui convidado para falar sobre liberdade, e acho que tem uma coisa muito das pessoas falarem, não, minha liberdade foi tolhida pela pandemia, eu não posso ir nos lugares e tal, e faz muito a gente pensar sobre esse aspecto da questão, quer dizer, que liberdade, liberdade para quem, e como é tão desigual, ainda mais, mais se de uma coisa que afeta a todos, afeta de formas tão desiguais as pessoas. Nossa, Pedro, eu fico pensando, em algum momento houve muita crítica, as pessoas nas periferias, nas favelas, que saíram de casa e não ficavam, num momento em que a recomendação da ciência era a gente se isolar, mas sem pensar a política pública, sem nenhuma condição de as pessoas ficarem em casa, num cômodo, muitas vezes, para muitas pessoas, e todo mundo precisando ganhar a vida, é uma cobrança muito injusta, né, como se isso dependesse da vontade das pessoas, exercer essa contribuição coletiva de se isolar. Então, até a liberdade de seguir um protocolo de saúde, em contraponto com uma política pública necessária, né, é difícil falar de liberdade nesse tempo. A liberdade do homem branco trabalhar é constituída pelo fato de que mulheres, e principalmente, no caso brasileiro, mulheres negras, estão exercendo as atividades de cuidado que ele precisa para poder trabalhar. Alguém vai ter que ficar com os filhos, com os pais dele, com cuidar da casa dele, etc. Tudo isso está acontecendo e é imprescindível para a vida dele, né. E a pandemia, ela fez, quer dizer, bom, no Brasil, o número que eu vi em março, era de mais de 8 milhões de mulheres que deixaram o mercado de trabalho por causa da pandemia e voltaram para as casas para exercer essas atividades de cuidado. Então, assim, se a gente não olhar para a economia do cuidado como uma parte relevante da economia, a gente nunca vai ter igualdade salarial. Eu mesmo, dentro dos meus privilégios todos, nunca lavei tanto o banheiro quanto eu lavei na pandemia. Tinha alguém lavando o banheiro para mim, para eu viver a minha vida livre, para eu ter liberdade, eu não tinha liberdade de... Era um privilégio, né, e essa confusão de liberdade e privilégio, que eu acho que a pandemia escurtina para a gente. Em países como o Brasil, quando as mulheres brancas demandam ir para o mercado de trabalho, essa nem era uma demanda das mulheres negras, porque desde a escravização as mulheres negras sempre trabalharam, sempre foram as mulheres que levaram dinheiro para casa e para suas comunidades, então essa não era uma agenda de mulheres negras. E quando as mulheres brancas vão para o mercado de trabalho, tem uma empregada doméstica fazendo as tarefas, ganhando mal, sem direitos trabalhistas, até muito recentemente. Então, em algo que perdura a situação de escravidão no Brasil, ainda hoje. Tem textos da Maria de Lourdes, Vale do Nascimento, da década de 1940, tratando disso. Aí o M.C. Cunha, em São Paulo, escreveu isso na década de 20. E a gente não tem acesso a essa informação. Pedro, eu precisei chegar ao doutorado para acessar textos dessas mulheres. Como é possível? A Maria Carolina de Jesus foi a escritora que mais vendia livro no Brasil, num dado momento, nos anos 60, celebrada, etc. E foi completamente apagada pelo racismo. Não tem nenhuma outra razão para ela ter sido tão apagada. Eu, na escola, tive que ler um defensor da escravidão, que era José de Alencar, que escreveu cartas, e que ninguém nunca me contou que José de Alencar tinha escrito cartas a favor da escravidão, e tinha defendido a escravidão. Nunca, a gente lê, e lê o contexto social, nunca ninguém fala na escola que ele... E aí tinha obrigado a ler. E não é obrigado a ler, Maria Carolina de Jesus. Se a luta se acomoda, volta, o racismo empurra de volta, para o lugar que a brinquitude acha que é o lugar correto das pessoas negras no Brasil, muito rápido. Isso. E assim, para eu exercer a minha liberdade, aqueles que não são tão humanos quanto o eu, precisam me servir. Porque, no fundo, o que a gente está falando é das pessoas negras, ainda hoje no Brasil, não serem consideradas pessoas. É a nossa humanidade que é negociada o tempo todo. Eu li Carolina na escola, não porque estava no programa do curso, mas porque a professora de língua portuguesa, sabendo que eu gostava muito de ler, me chamou de canto e falou, Bianca, você já leu Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, dá uma olhada. Eu fui à biblioteca. Num primeiro momento, eu nem gostei. Porque eu falei, essas histórias são as que a minha avó conta. São as histórias das minhas vizinhas. Essas não são histórias para os livros. Os livros são outra coisa. Eu demorei muito tempo para entender que o erro eram histórias como aquelas não estarem nos livros no Brasil. E essa noção que a gente tem de liberdade, ela é muito equivocada. Porque passa por acesso, passa por oportunidade, passa pelo direito à vida. Então, se é isso, depois da abolição, os corpos negros deixaram de ser comercializados. Então, é como se eles não tivessem mais valor. E tudo aquilo que é valor para a humanidade, é para quem é considerado humano. E negros, indígenas, que são o outro dessa sociedade, não são dignos dessa humanidade. Então, para falar em liberdade, a gente precisa conquistar o status de humano. A gente tem... A polícia no Rio de Janeiro mata por ano 1.500 pessoas. Isso é mais do que todas as polícias americanas, todas as pessoas mortas por todas as polícias americanas no mesmo período. E os Estados Unidos que é um país que, assim, explodiu em revolta em função da violência policial que existe lá. Há uma intencionalidade dos órgãos estatais que recebem orientação clara dos poderes políticos que, ao estar na favela, podem assassinar as pessoas quando elas forem negras, que isso não vai acontecer nada, porque aí não tem investigação, as pessoas, os policiais não são investigados, o Ministério Público não faz nada, não controla, porque entra na narrativa de que isso é importante para controlar o crime. E, ainda por cima, se fosse importante para controlar o crime, não seria justificável. Não pode. Mas, ainda por cima, não compreendem que isso não está numa dinâmica de melhora da segurança pública. É ao contrário. A polícia está lá na favela matando, no Rio de Janeiro particularmente, mas nos lugares onde muitos lugares têm milícia, porque isso faz parte da dinâmica de corrupção e violência que alimenta a polícia. Então, quanto mais a polícia mata, mais violento fica, e mais ela consegue extorquir, e mais aquilo alimenta, e mais ela vai com uma lógica de violência, mais a sociedade aceita. A população que tem que ser alvo de pensar, assegurar os direitos de segurança, que, de fato, estão com esses direitos violados no Brasil, de longe é principalmente a população negra. E é muito importante você dizer isso, porque a gente não está aqui conversando sobre uma pauta identitária. A gente está pensando a segurança do Brasil. A gente está pensando o país. Só que, para pensar o país, a gente precisa identificar quais são os nossos principais problemas. Claro. E, a partir daí, propor soluções efetivas para o que é problema real. E, muitas vezes, quando a gente começa a falar ou do genocídio, ou da violência policial, ou dos cuidados, falam que isso é pauta identitária. Ah, isso é discussão de gênero, isso é discussão de raça. Não. Isso é discussão de país, é discussão de humanidade, é discussão de liberdade. Se houver outro governo progressista, tem que ser um governo paritário, de gênero, de raça. Isso tem que ser. Isso tem que estar, assim, na agenda, porque, se não, de novo vai ser algo lateral. Era. No governo, quer dizer, que foi o governo que mais fez nesse sentido, que foi o governo que eu participei, era lateral. Era lateral. A agenda racial era absolutamente lateral. A questão de cotas foi fundamental. A agenda de gênero, a Lei Maria da Penha, etc., era lateral. O Ministério da Fazenda não discutia raça e não discutia gênero. Então, aí, quer dizer, quem é o identitário? O identitário é quem produz uma política econômica pensada só por brancos para brancos. Se você não discute raça quando você vai fazer a política econômica, se você não discute gênero quando você vai fazer, e você tem hoje muito claro que essas são as maiores desigualdades, é que você está fazendo essa política a partir de uma identidade. Exato. Que quer se perpetuar no poder, reproduzindo as desigualdades, as exclusões, e não permitindo a liberdade para as outras pessoas. Exatamente. E eu tinha uma esperança de que na pandemia a gente fosse repensar. De que a gente fosse... De que é isso, o homem branco lavando a privada, vai acontecer uma coisa na cabeça desse cara, entendeu? As pessoas não podendo circular, elas vão repensar. E infelizmente, não parece que isso está acontecendo. Mas quando eu sento aqui também, e eu vejo nesse concreto que parece um mausoléu, uma planta que nasce provavelmente sozinha, num lugar muito inimaginável, eu sinto uma esperança, assim. Porque tem algo da vida que pulsa, apesar dos nossos desmandos, desgovernos, e eu fico assim como um chamado, né? Do Ailton Kerenak, do Davi Kopenawa, mesmo do Abdias do Nascimento, da Dona Maria do MST, de tantas pessoas que nos convocam a pensar que essa relação com a Terra, com a natureza, é também sobre liberdade, e é também sobre a nossa humanidade. Pedro, muito, 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 muito obrigada pelo convite para essa conversa. Eu gostei muito. Eu que agradeço. Nossa, foi um prazer. Prazer mesmo. Ainda mais, os encontros são tão difíceis nesse momento, acho que é muito bom poder encontrar. A liberdade não está desprovida do componente ético. A liberdade não pode ser exercida na negação de um pressuposto básico do respeito à vida humana. Nesse sentido, as lógicas da sociedade assustam quando uma parte significativa no grupo do qual nós fazemos parte elogia a ignorância, a disfacetez, a indiferença, a insensibilidade e assim por diante. Então, nós devemos repensar e recuperar que há muitos princípios e instâncias que estruturam o nosso modo de viver. E, diante desses princípios, uma sociedade que se pauta pela lógica da busca do bem comum, uma sociedade que se declara fundada nos princípios da democracia, eu tenho que ter a racionalidade, eu tenho que ter a reflexão e eu tenho que ter a capacidade de escolher para poder dizer que nós não seremos escravizados nem pelo vírus e, muito menos, pelos déspotas de plantão, desde que nós utilizemos a capacidade de refletir, reflexão que gera a ação e que gera a transformação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto